O afundou e não aguenta mais Já tem uma mão de lavado sobre tudo Rapaz, machucada dela nasce nada Para o tempo atrás de verdade Machucada dela nasce nada Para o tempo atrás de verdade O afundou e não aguenta mais Já tem uma mão de lavado O afundou e não aguenta mais Já tem uma mão de lavado Os atensivos do portão Mas o paredes vai tocar no coração Os atensivos do portão Mas o paredes vai tocar no coração O cadê lá nasce nada Para o tempo atrás de verdade Música